Na minha humildade, no meu chinelo da minha humildade, eu gostaria muito de ver o Neymar e o Ganso, porque eu acho que 11 entre 10 brasileiros gostariam, porque deu alegria o futebol, porque a gente olha, eu vi, você veja, eu já vi, parei de ver, voltei a ver e acho que o Neymar e o Ganso tem essa capacidade de fazer a gente olhar, porque é uma coisa que mexe com a gente, mexe, tem esse lado brincalhão e alegre.